O que tu tem a ver com isso, meu amigo? Não, eu tô querendo te dizer, se você vê uma pessoa e você quiser uma porrada nela, tá no seu direito, mas você, as consequências, você vai sofrer. O seu direito, mas você vai tomar no culo das suas consequências. Mas ninguém tem o direito de agredir, agressão é crime, agressão não é direito, agressão é crime. Vai ser preso, ninguém tem o direito de bater em ninguém, você vai ser preso. Ah, Yuri, a minha educação não vai bater em ninguém, a minha educação, a sua educação é você provocar alguém lá fora. A sua educação é você provocar alguém lá fora e nada vai acontecer com você? A sua educação é você provocar alguém lá fora e nada acontece com você? O problema é teu, o problema é teu. Você mexer com alguém lá fora, a pessoa não vai fazer nada com você? Querido, eu não mexer com ninguém não. Eu diria que a palavra, se você fizer o que você fez aqui com a pessoa lá fora, a pessoa não vai fazer nada com você? Me chamar uma porrada? Não vai? Claro que não. Ah, não vai. Imagina esse cara fazer o que ele faz com a pessoa lá fora. Ah, você tá andando, você tá andando. Imagina. Ah, mano, então toma cuidado, não tem tiro de pessoas também. Johnny, o que você diria de uma fala como essa? Essa fala, eles não veem problemas. Essa fala não tem bandeira, não tem nada. Você quer agredir alguém? Tá no seu direito. Olha o absurdo. Sim. Falar que você tem dificuldade cognitiva é um pecado, né? É um crime hediondo. Agora você tem o direito de agredir o seu coleguinha do lado. Gente, além de estar fora das regras do programa, porque se você agredir, você vai ser expulso do programa, isso é um crime. Isso sim é um crime. Claro. Então assim, não vou nem falar que são dois pesos, duas medidas, né? Porque pra mim falar que dificuldade cognitiva realmente não é uma questão capacitista. Mas o fato dele ter falado que ele pode agredir alguém, isso sim pra mim é um crime. Tá todo errado, né? O Zaki, eu acho que ele tá querendo aparecer, aparecer da forma errada. O tiro vai sair pela pulatra. Aliás, muito dessa rejeição que o Zaki vem adquirindo aí ao longo dos últimos dias, se deu pelo fato do Sacha ter apontado ele como um marionete do Zelove no momento em que o Sacha estava na roça. Isso tocou no ego dele. O que é uma verdade. O que é uma verdade. O Sacha não mentiu em nada. Mas quando o Sacha volta da roça, o Zaki provoca uma discussão, tem todo aquele quebra-pau. Doeu no ego dele, doeu na alma. Doeu. Esse rótulo de cão de guarda, baba-ovo, marionete. E aí ele começou a querer se posicionar. Só que de uma forma toda atrapalhada, de uma forma sem fundamento, sem repertório e dizendo falas absurdas como essa. Sim, e foi até bom você tocar nesse ponto, Bruno, porque nessa discussão ele chamou o Gui pra briga. Ele falou, vamos lá pra fora então que a gente vai sair na porrada. A gente vai sair na mão. Não lembro qual foi a frase que ele usou, mas ele chamou realmente o Gui pras vias de fato. Sim. Ali foi um... E o Gui não quis, ele falou, então você não é homem. Exatamente. Então assim, só é homem se você vai pro embate, você vai pra... Então assim, bate o sino e pede pra ele sair. Então se ele tá querendo ser expulso, não coloca alguém pra ser expulso junto com ele. O Gui foi, com a pouca idade que ele tem ali, foi realmente inteligente, estrategista. E realmente não entregou ali o jogo pra ele que ele queria. De lá fora, vamos lá cair na porrada, vamos se rolar no chão lá, pra depois os dois serem expulsos. Aliás, sair na porrada não define ser homem ou não ser homem. Tem que você ser um cara primata, um cara agressivo, um cara que não sabe resolver as coisas no diálogo. Não sou contra a legítima defesa, isso eu não sou contra. Se alguém vem te agredir, você tem direito de se defender. Agora você partir pra porrada e dizer assim, se você não quer sair na porrada comigo, você não é tão homem quanto eu, acho isso assim, tão medíocre, eu acho tão ridículo o cara ter um pensamento como esse. Ali ninguém tá pra sair na porrada. Ali as pessoas estão pra se posicionar, o conflito faz parte do jogo. Se você não tem inteligência emocional, pede pra sair, toque o sininho e perde o seu cachê. Ou nem entra, né? Ou nem entra. Ou nem entra, não tira a vaga de quem quer ir. É verdade. Aliás, Jorio, não sei se você reparou, ontem nós tivemos duas falas, uma delas repercutiu na internet. A outra não repercutiu, não ouvi ninguém falar. Talvez só eu tenha percebido, né? Mas eu vou trazer aqui pra nossa discussão. Uma foi a do Gilson, né? Que muita gente diz que tem comportamento machista com essa fala dele. Ó, ele me chama... O Yuri diz, né, na hora da votação, você me chamou de mocinha. Eu queria entender por que você me chamou de mocinha. O Gilson fala, ué, te chamei de mocinha porque você tem que virar homem, né? Ele foi tão brucutu, foi tão, né, pouco inteligente ali na hora de responder. Eu até acredito que ele tenha, né, pô, tamo em 2024, o cara não aprendeu ainda nada sobre machismo e tal. Talvez não, talvez não tenha aprendido. Não acho que ele tenha sido um cara com uma intenção, né, de ser machista naquele momento. Acho que é uma frase tão enraizada na cabeça oca dele que ele reproduziu assim sem nem pensar. Né, você é mocinha porque você tem que virar homem e tal. Mas foi considerado uma fala machista. E uma outra fala que eu não vi ninguém comentar, a Suelen Gervásio, a Suelen Gervásio, a Luana, no momento em que é acusada de dormir com roupa de macho, né, pelo Fernando e tal, que seria um desrespeito ao namorado dela, ela diz o seguinte, foi infeliz na frase também. Olha, aqui as pessoas têm que se respeitar. Jogo é jogo, respeito é respeito. Nós temos família lá fora, né? Nós não somos moradores de rua. Ou seja, os moradores de rua não merecem respeito. Eu sei que ela não quis dizer isso, pelo amor de Deus, eu não sou da militância. Eu sei que a intenção dela nunca foi dizer isso daí. Mas ela disse, né, que eles merecem respeito porque eles não são moradores de rua, tem família lá fora. Quem é morador de rua que se lasque, aí pode desrespeitar. Pelo amor de Deus, né, eu sei que ela não quis dizer isso. Mas foram duas falas completamente infelizes, Júlio. Com certeza. A do Gilção, o fato dele ter falado da mocinha, chamado o Yuri, de mocinha, foi realmente uma fala machista. Concordo com você que não foi intencional, mas aí é um machismo estrutural e a gente realmente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E trabalhar em cima disso. Exato. E assim, a figura do Gilção em si, você já vê aquele homem desse tamanho, o cara fala um negócio desse. Então, só de você olhar pra ele, já realmente não fica legal ali a imagem com a fala, com a frase que ele proferiu pro Yuri. Então, só de você olhar pra ele, já é um machismo estrutural e a imagem com a frase que ele proferiu pro Yuri.